Renan Calheiros adia análise de vetos de Dilma Rousseff e votação do orçamento de 2015 no Senado. A medida foi mais um sinal de descontentamento do presidente do Congresso com o Planalto. Dessa forma, a análise do veto sobre o reajuste de 6,5% na tabela do Imposto de Renda ficará para a próxima sessão conjunta. O orçamento de 2015, por sua vez, era levado pelo governo como mais uma chance de recuperar a credibilidade do mercado brasileiro. Olha, independente das razões do Renan, se ele está com raiva da lista do Janot, se está com raiva da presidente Dilma, o fato é que as medidas provisórias são, na sua maioria, inconstitucionais, né? Acho que lei tem que partir do Congresso, a gente tem um parlamento para isso, para elaborar leis, para votar leis, e não leis que partam diretamente do Executivo para serem empurradas goela abaixo ao cidadão. Acho que o Renan fez certo. Em grande parte, não dá para se entender muito nisso, mas isso deve-se à forma como foi votada a Constituição. Como ela foi votada de forma fatiada, de início imaginava-se que o regime parlamentarista venceria. Então, a medida provisória é muito mais um regime parlamentarista do que um regime presidencialista. Como foi votado por parte, depois, foi aprovado o presidencialismo, um mandato na época de cinco anos para Sarney, e, posteriormente, foi referendado o presidencialismo no plebiscito de 1993, ficou uma coisa meio esdruxa ali. Os presidentes acabam abusando da medida provisória. Substituiu o decreto. Mas é constitucional, porque é previsto na Constituição. É previsto na Constituição. Mas a medida era ser uma medida relevante e tal. E é verdade a questão que o José Valde destacou, que substituiu o decreto. O decreto-lê que era uma imposição sobre o Congresso Nacional. Então, há um abuso. O Executivo abusa das medidas provisórias. E não pode querer fazer reforma tributária, como é o caso, quase que uma mini-reforma, por medida provisória. Tem que discutir o Congresso. Daqui a pouco, Zé Maria Trindade entra de Brasília e vai trazer todas as informações a respeito dessa matéria. Eu acho que tem que haver discussão e tem que haver discussão no Congresso Nacional. Jornal da Manhã, 8 horas. Repita. 8.